Ela faz caribé, goiabada com tapioquinha, Avoado com boa farinha, você sabe quem é? É dadá, é dadá, nossa mãe ribeirinha, Desil é rainha, que cuida da gente, planta a semente, Ensinando a reflorestar, ensinando a fazer tipiti, Nossa mãe querida dadá, mãe da filó, mãe do perequeté, Mãe do chunga, titi e de nó, mãe da dá, teu amor faz a gente melhor, Mãe da filó, mãe do perequeté, mãe do chunga, titi e de nó, Mãe da dá, teu amor faz a gente melhor, Ela faz caribé, goiabada com tapioquinha, Avoado com boa farinha, você sabe quem é? É dadá, é dadá, nossa mãe ribeirinha, Desse rio é rainha, que cuida da gente, planta a semente, Ensinando a reflorestar, ensinando a fazer tipiti, Nossa mãe querida dadá, mãe da filó, mãe do perequeté, Mãe do chunga, titi e de nó, mãe da dá, teu amor faz a gente melhor, Mãe da filó, mãe do perequeté, mãe do chunga, titi e de nó, Mãe da dá, teu amor faz a gente melhor, Teu amor faz a gente melhor, Teu amor faz a gente melhor, Teu amor faz a gente melhor,